Ficou muito bom, ficou muito bom. Oi, tudo bem? Você sonha em estudar em uma boa faculdade para trabalhar como profissional em farmácia? Então saiba que existe a possibilidade de conseguir uma bolsa para fazer o curso de farmácia na Anhanguera. Desse jeito, rolam descontos que deixam as mensalidades mais leves no seu bolso e ajudam a tornar seu sonho realidade. Muito interessante, né? Meu nome é Thaís e agora bora para o nosso papo reto. Papo retíssimo. Vamos ver as principais modalidades de bolsa para farmácia que tem aqui na Anhanguera. Bolsa Incentivo. Que tal um incentivo para começar a faculdade? Vale a pena conferir se você atende aos requisitos para receber essa bolsa. Caso role, é possível escolher a alternativa na hora de fazer a sua inscrição para o vestibular. Para ter direito a bolsa Incentivo e começar a estudar, faça sua inscrição no vestibular da Anhanguera e participe do processo seletivo. Se tudo der certo, você deve realizar a matrícula e apresentar os documentos exigidos. E aí é só pagar a taxa de matrícula. Bolsa primeiro semestre. Sabia que o primeiro semestre de graduação costuma ser o mais complicado para os estudantes? Essa fase exige adaptação e compra de materiais, além do ajuste da rotina de acordo com os horários de estudo. Sem falar que é mais complicadinho conseguir um estágio no período inicial do curso. Porém, superar esses desafios fica muito mais fácil com a bolsa primeiro semestre. Ela dá direito a um desconto de até 20% na mensalidade do primeiro semestre de graduação em farmácia. Bolsa Servidores Públicos e Militares. A Anhanguera também oferece bolsas de estudos para os servidores públicos, federais, estaduais, municipais ou militares. Se você se encaixa nessa categoria e quer construir uma carreira de farmácia, a alternativa pode ajudar. Além disso, o desconto vale para cônjuges ou filhos de até 24 anos. É possível conseguir reduções de até 30% do valor nas mensalidades. E a bolsa também é válida tanto para cursos presenciais quanto à distância da Anhanguera. Candidatos calouros e veteranos podem conseguir o desconto desde que compram as condições. Bolsa Transferência. Já estuda em outra faculdade de farmácia, mas quer transferir o seu curso aqui para a Anhanguera? A Bolsa Transferência ajuda a realizar o seu objetivo. Nesse caso, não é necessário fazer o vestibular tradicional. Basta ir a uma unidade mais próxima de você e solicitar a mudança de instituição. Ao solicitar a transferência externa para o curso presencial de farmácia da Anhanguera, todo aluno recebe uma bolsa que pode chegar aos 60% de desconto. Já os que optam pela modalidade EAD podem receber um desconto de até 30%. Além de tudo isso, sabia que a Anhanguera oferece outras oportunidades para você cursar farmácia com custos reduzidos? Quem paga a mensalidade até o quinto dia útil de cada mês pode contar com desconto pontualidade, por exemplo. Se você fez o Enem, pode conseguir descontos que variam de acordo com a sua nota. Se você fez o Enem, pode conseguir descontos que variam conforme a sua nota. Quanto melhor for o seu resultado, maior a redução no valor dos pagamentos mensais. Há ainda a possibilidade de indicar amigos e conseguir mensalidades reduzidas. É o caso do Amigo Vale Prêmio, um programa de indicação que vale a pena conhecer. Já decidiu qual tipo de bolsa deu match com você? Então se inscreve no vestibular da Anhanguera e aproveite os descontos especiais. Se você curtiu o vídeo, conta pra gente aqui nos comentários ou peça um tema ali. E aí, curtiu? Meu nome é Thaís e até o próximo Papo Reto.